E uma notícia boa agora, gente, para os trabalhadores, viu? Porque começou ontem o pagamento do abono salarial para os trabalhadores da iniciativa privada que tem direito ao ano base 2020. O calendário de pagamento seguirá o mês de nascimento e desde ontem os trabalhadores já podem fazer o saque, viu? Já podem sacar quem nasceu em janeiro. E já tem muitos trabalhadores aqui de Três Lagoas indo às agências da Caixa Econômica. O Josiel estava contando nos dedos para chegar logo dia 8 de fevereiro. É que esta é a data em que ele e todos os trabalhadores que têm direito ao abono salarial, o PIS, podem sacar o benefício. O pedreiro não vê a família há sete meses e já sabe exatamente o que vai fazer com a grana extra que acaba de chegar. Pagar passado a minha família, que eu vim da Bahia para cá. Quantas pessoas? Quatro. O dinheiro vai dar certinho? Dá. Faz tempo que não vê a família? Sete meses. Meu Deus. O senhor está aqui por quê? Trabalha? Trabalho. Trabalho. Trabalha com o quê? Sou pedreiro. E agora vem mulher, filhos? É, vem minha família. Ai, que bacana. É, dá para ajudar. Aniversariantes de janeiro já podem sacar desde esta terça-feira. Aniversariantes de fevereiro sacam a partir de quinta-feira, dia 10. Na lista dos beneficiários, também está o Alex. Vou pagar a pressão da minha filha antecipada, porque eu não sei como é que está as condições esse mês, né? Que eu estou desempregado. Aí eu saio esse dinheiro, né? Graças a Deus eu vou sacar. E o motorista Wesley, que vai pôr as contas em dia. Vou investir no meu aluguel, né? Vou colocar as parcelas em dia? Isso, né? Eu acho que eu tenho aí umas cinco meses dele. Vai dar uns 500, 600 reais. Vai dar para quitar? Vai, vai. Pegar essa quantia, resolver esses débitos em atraso, né? E vida que segue de novo. Fevereiro será o mês de pagamento dos trabalhadores que fazem aniversário nos meses de março, abril, maio e junho, além de janeiro e fevereiro. Para cada mês, um dia diferente. O saque pode ser feito pelo aplicativo no celular, o aplicativo Caixa Tem, ou até mesmo pelo aplicativo da carteira de trabalho digital. Na opção benefícios, é possível transferir o dinheiro para qualquer conta bancária. Uma outra opção é utilizar o cartão cidadão e senha em qualquer terminal eletrônico direto na agência da Caixa. Serão 20 bilhões de reais distribuídos para aproximadamente 22 milhões de trabalhadores de todo o país. O valor máximo pago é de um salário mínimo, hoje em 1.212 reais. Porém, o valor é de acordo com a quantidade de meses em que o trabalhador esteve empregado no ano base, que é por conta da pandemia, o ano de 2020. Para receber, é preciso estar trabalhando de carteira assinada há pelo menos cinco anos.